O quadro Trio de Cavalos Dourados do artista Vicente de Luca. Nesse vídeo, no tamanho grande com acabamento prisma e vidro. O renomado artista Vicente de Luca, integrante da nossa seleção de talentosos criadores reconhecidos internacionalmente. Suas obras estão presentes na casa de diversas personalidades como Neymar e Juliana Paes. Essa obra está disponível em três tamanhos. Médio, grande e gigante. Trabalhamos com quatro tipos de acabamentos. Moldura interna. A armação de madeira fica invisível na parte de trás, dando uma sensação de borda infinita. Feito com uma tela de pintura com proteção UV e resistência contra a umidade. Moldura de filete preta. A mesma utilizada em grandes museus como Louvre em Paris, é um leve espaçamento entre a moldura e a tela, dando a impressão que seu quadro está flutuando dentro da moldura. Indo para os nossos acabamentos mais premium, temos as opções moldura prisma e vidro. Acabamento onde a moldura tem uma angulação com efeito de profundidade, trazendo ainda mais sofisticação para seu ambiente. Com vidro, a prova de riscos, aumentando a proteção e durabilidade da sua obra de arte. Metacrilato. O acabamento de melhor padrão que um quadro pode ser impresso, com durabilidade de mais de 200 anos, com redução de 30% no reflexo e efeito tridimensional, usado nas galerias de arte mais modernas do mundo, como as de Londres e Nova York, e a opção mais escolhida entre as celebridades. Nossa equipe de especialistas em quadros podem fazer simulações no seu ambiente, além de ajudar com qualquer dúvida e até mesmo fazer sua obra em medidas personalizadas. Basta chamar no WhatsApp e fazer sua consultoria.